Estamos de volta e mais uma vez a Elane tá aqui com a gente. Bom dia, Elane. Olá, bom dia. E hoje ela trouxe aquele espaguete, né, de abobrinha. Isso, isso mesmo. Então fala pra gente os ingredientes, o pessoal aí de casa já pode anotar. Pro espaguete de abobrinha nós vamos utilizar uma abobrinha retalhadinha, fininha. Como que corta ela desse jeito? Tem um raladorzinho. Só ir passando. Isso, ela inteirinha na abobrinha, ela já sai desse jeitinho. Aqui tem uma abobrinha. Isso, uma abobrinha. Uma abobrinha vai dar uma porção pra uma pessoa? Isso, mas basicamente sim pra uma pessoa, porque na hora que você põe ela na panela, ela dá uma murchadinha, né? Tá, seria uma refeição mesmo, né? Isso, isso. Tomate? Isso, tomate, equivalente a uns dois, 50 gramas de tomate, equivalente aos dois tomates. Pra você fazer um molhinho natural, né? Isso, isso. Aí aqui eu bati um molhinho natural, o tomate e temperos assim diversos. Aqui você vai usar a cebola, né? A cebola, o alho e assim, além desse molho de tomate, dá pra pessoa também fazer uma variação com outro tipo de molho, né? Dá, dá sim. Utilizar a abobrinha, né? Isso. Pra que seja o espaguete. Bom, então vamos lá, é fácil de fazer? Facinho. Nós vamos estar refogando o alho, pra refogar junto com a abobrinha. Aí no azeite, né? Isso, um fio de azeite. Um dente de alho. E é rapidinho? Rapidinho. E agora a gente já vai até desligar ele. Vou deixar ele aqui, que o próprio calor da panela vai estar já... Ah, já colocou e já desliga? Já colocou e já desliga. Porque também é bem fininho, né? Isso, queima, né? E aí você precisa tampar e deixar um pouquinho? E agora nós vamos... Então a gente vai fazer um molho. Isso. Que vai usar só o tomate e os temperos, né? Isso. Molhinho tradicional. Isso. E aí nós vamos utilizar o azeite de novo com a cebola. E dá mais uma douradinha. Agora eu vou utilizar a massa de tomate. Bom, lembrando, como você fez essa massa de tomate? Isso. Eu bati três tomates com sal, orégano. Só bateu no liquidificador? Só bati no liquidificador. Põe água ou não? Não, não. Bem natural mesmo. Porque o tomate já solta água, né? Isso, ele já solta uma água. E agora a gente vai dar uma cozinhadinha nele. Que é bem natural mesmo. Primeiro bate, depois cozinha ele pra acrescentar o tomate picado. Isso, exatamente. Agora eu vou utilizar o tomatinho picado. Um tomate tem aqui, né? Isso, dois tomates. Dois tomates. Isso, sem semente. Gente, olha, é um perfeito prato de espaguete. Uma ótima opção. É, uma opção toda totalmente mudada, né? Saudável. Isso. Abobrinha, só tomate. Só tomate. Tomate e tempero, né? Então. E agora eu vou pôr um pouco de sal e orégano. Agora a gente vai temperar. Isso, aí a gente põe a gosto. Que é a gosto, né? Isso, quem gosta é um pouquinho mais salgadinho. E um pouquinho de orégano. Bom, agora tá pronto, né? Isso, tá pronto. Já deu a cozinhadinha. O molhinho você já coloca aqui ou coloca no prato? Coloca melhor no primeiro espaguete. Olha que lindo. Olha que lindo. E assim, serve como uma refeição principal? Isso, serve. Um almoço, por exemplo? Um almoço de domingo, pra quem tá de dieta. Você pode comer uma salada antes, né? Uma saladinha. E assim, em termos de caloria, ô Elayne, dá pra falar? Aproximadamente umas 100 calorias. Baixíssimo, né? Isso. Visando que é tudo natural também. O sal foi muito pouco. A massa de tomate. Não foi rolar com o macarrão. Você pode estar utilizando a industrializada, mas a natural é muito melhor, né? Com os temperos, cebola, o alho, assim. Você pode preparar esse espaguete de abobrinha. Olha, dá pra enrolar, fica perfeitinho. Olha isso aqui, gente. Elayne, mais uma vez, obrigada. Obrigada. E a gente conta com você mais esse, ok? Ok, tudo certo. E você, eu espero por você sábado aqui no SBT Interior. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Obrigada. E eu vou continuar comendo o meu espaguete.